E Birigui, na região de Arassatuba, tem se destacado no segmento de produção da metalurgia. E para ampliar os investimentos e também as oportunidades relacionadas ao setor, o município está pleiteando um importante arranjo produtivo entre as empresas. Essa empresa de Birigui atua no ramo de metalurgia há quase 50 anos, emprega mais de 180 funcionários e atende o mercado interno e também exportação. Com faturamento de quase 100 milhões de reais, a empresa é um exemplo do potencial do setor. Nosso produto está além do Brasil, nós temos em países do Mercosul, em geral, tanto como Bolívia, Paraguai. Só que nós temos também muita exportação indireta, no caso aí vai para a Guiana, vai para a África. Birigui está preparando a documentação para pleitear a implementação do APL, Arranjo Produtivo Local, no setor de metalurgia. O município já tem consolidados os APLs do calçado infantil e moveleiro. Essa conquista irá trazer maior visibilidade para o segmento, trazendo assim mais investimentos e oportunidades. O segmento é formado por diferentes perfis de empresas. As principais delas atendem a demanda doméstica, o setor elétrico, agrícola e até mesmo aviação civil. Com o APL, todos esses grupos passariam a agir em conjunto e, com isso, conseguiriam melhores negociações na hora de fazer a compra de matéria-prima, por exemplo. O setor de aço é meio monopolizado, meio não, ele é monopolizado por total e ele só vende carga fechada. Então, o APL, o que pode acontecer? Juntar os empresários e fazer compra no nome de um só e distribuir diretamente do fornecedor e não através do atravessador. Para quem está à frente do setor comercial da empresa, a conquista do Arranjo Produtivo vai fortalecer o setor como um todo, além de permitir melhorar um ponto fraco, a capacitação da mão de obra. A mão de obra é um gargalo a nível nacional em todos os setores. Então, nós precisamos nos preocupar com a qualificação dessa mão de obra, com a valorização dessa mão de obra e a APL preenche essa lacuna. Com certeza, serão disponibilizados mais cursos, mais vantagens, para que essa mão de obra fique conosco e o turnover seja o menor possível. Esse economista explica que esse é um tipo de produto com valor agregado alto e vai ao encontro com a estratégia de diversificação econômica do município. A prefeitura solicitou que a secretaria trabalhasse com a diversificação dos setores produtivos de Birigui, para que a cidade tivesse vários eixos de desenvolvimento. Em 2021, a gente teve o reconhecimento do APL moveleiro e agora estamos pleiteando o APL metalúrgico, de modo que Birigui vai ser a única cidade, entre as 43 da região administrativa de Aracatuba, que terá três APLs. Já tem dois reconhecidos e esse será o terceiro. Isso é importante porque permite trazer investimentos, coloca o município no radar do sentido do governo do estado, de investidores, traz vários benefícios para a cidade e também para a região, porque muitas pessoas trabalham aqui nas nossas indústrias. E, consequentemente, isso também acaba gerando mais empregos, porque a Birigui já é um polo industrial muito forte na região e agora também conseguindo esse APL no setor da metalurgia é um passo importantíssimo para o futuro do município.